É lá, agora vai. Não é que precisa? Vai, Margarida. Como é que disse isso? Foi? Foi tu? Foi o Flávio. Não, fui eu, fui eu. Bem, eu sou a Margarida Aranha, tenho 24 anos. Olá, Margarida. Tenho 24 anos, eu sou Débora, mas vivo em Lisboa. Participei no Levão Top 2 e no Levão Top 4. Sim, 4. 4. O meu interesse aqui, eu acho o Miguel divertido e acho-lhe piada. Mas eles são todos giros, ainda tenho que conhecer. Sim, tu também és giro, eu não te excluo. Mas o que é que está a falar? Facada. Não falei nada. Mas quer conhecer um bocadinho melhor todos, se bem que pronto, assim, o Miguel é divertido, eu gosto de homens divertidos e o Italo faz o meu género de homens. Talento, eu adoro dançar kizomba, portanto, o meu talento acho que é dançar kizomba, entre outras coisas, não é? Então, música de kizomba. Eu bairro kizomba agora. Música de kizomba. Quem é que está a dançar kizomba? Produção, música de kizomba. Neste caso, não, não, não. Miguel, isto está a ver ser o Miguel. Miguel, vai, vamos cantar uma música. Kizomba, produção. Vai, Béton Lá, moça. Sabes dançar? Mínimo. Faz o mínimo, não possível. Let's go. Cantor, kizomba, produção. Uuuuh! 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 Olha a preguiça.